Como o Gustavo falou, meu Will, meu nome é um pouco complicado, Will DeBranda, então o Will fica mais fácil, DeBranda às vezes trava a língua. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre, vai ser mais uma conversa mesmo, sobre como aproveitar a semântica para gerar mais tráfego pelo tráfego orgânico. E isso está intimamente relacionado à última atualização do Google, que foi apelidado de hummingbird, o beija-flor. Falando só um pouquinho de mim, como falei, o DeBranda, o Will, sou o CEO da SEO Master, consultou o SEO desde 2008, então lá pelos primórdios do SEO, então a empresa também é uma das pioneiras no SEO aqui do Brasil. Se vocês procurarem SEO no Google, a primeira empresa vai ser a nossa, a SEO Master, e outros termos no mercado também, se você procurar, a gente está lá no Google. Eu sou especialista Google Analytics e em User Experience e IHC. IHC não é um termo muito comum, é interação humano-computador, e foi obtido principalmente no mestrado em computação da PUC-Ri. É só uma breve apresentação para quem não me conhece ainda. Bom, antes de falar exatamente do hummingbird, entender um pouquinho esse monte de bicho que o Google gosta, o Panda, o Penguin e agora o hummingbird. O primeiro dessa leva, dessas atualizações do Google foi o Panda, então foi em fevereiro de 2011, essa atualização. O objetivo principal foi na qualidade do conteúdo, então sites que tinham um conteúdo bom com qualidade, passaram a ter maior relevância e conseguiram melhorar o ranqueamento. E o contrário também, que sites com baixa qualidade no conteúdo tem uma menor relevância para o Google. E questão de penalidade, a gente teve algumas, principalmente focado na parte de content farm ou diretório de artigos. Seriam sites que eram criados simplesmente para a gente, para poder criar artigos que falavam sobre tudo quanto é termo e o site também não tinha um foco específico, não tinha um nicho, e você publicava aquele artigo simplesmente para poder ter um link e ganhar um link. Então esse foi o Panda. O Penguin, em abril de 2012, veio principalmente com o objetivo de combater spam na web. E pensando em SEO, o spam está intimamente relacionado aos links, principalmente links automatizados. Então na época do Penguin foi um desespero total, muitas punições. E a ideia também não é só em cima de links, mas expande de uma forma geral, principalmente sites que têm o objetivo simplesmente de, com baixo conteúdo, gerar tráfego para ele, mas sem gerar valor, sem melhorar a experiência do usuário. E por último, ano passado, em agosto do ano passado, veio o Hummingbird, que é justamente o que a gente vai focar hoje. O objetivo principal foi na busca semântica, e muito mais na busca em si do que no resultado. Então o Google passou a entender melhor como as pessoas buscam. E até agora não teve punição, principalmente por esse aspecto, que é mais focado na busca em si do que no resultado. Então a gente vai, vou dar um exemplo aqui de como seria essa ideia da busca semântica, no caso da atualização do Hummingbird. Vamos dizer que a gente procurou no Google por melhores restaurantes Vila Madalena. Então é uma busca bem focada em palavras-chave. Eu tenho restaurantes aqui, melhores, e o local que seria a Vila Madalena. Para essa busca, o resultado, os quatro primeiros resultados são esses. Se você reparar, o primeiro é da Veja São Paulo, e ele já até destaca as palavras-chave, o melhor, Vila Madalena e restaurante. E esse resultado me dá uma lista de restaurantes em Vila Madalena. E o que seria a ideia do Hummingbird? Seria que a seguinte busca, por exemplo, algo bem mais conversado, você, por exemplo, você está no celular, você procura algo muito mais conversando. Então, como se fosse uma conversa com o Google. Então, aqui no exemplo, onde comer em Vila Madalena. Se reparar, eu não coloquei diretamente palavras-chave, como restaurantes ou melhores, mas a minha intenção, quando eu procuro onde comer em Vila Madalena, é que venha uma lista de restaurantes, ou alguns restaurantes, e com certeza bons restaurantes. Então, o entendimento vai muito mais na intenção do usuário. Então, a minha intenção é achar restaurantes, bons restaurantes em Vila Madalena. E aí, o resultado da busca passaria a ser o mesmo com palavras-chave específicas. Então, eu falo passaria a ser porque sempre tem uma... Desculpa. Hoje, se você procurar agora pelo celular, vai ser uma busca semelhante a essa. Então, ainda tem algum ajuste, mas o objetivo é cada vez mais eu conseguir entender a intenção do usuário, o Google entender a intenção, e dar resultados melhores para ele. Na busca, hoje, o Veja São Paulo fica em segundo. Bom, já entendemos o que é. E agora, o que fazer? Primeiro vem o entendimento da busca semântica. A gente começou. Seguinte. Entendendo a busca semântica, eu preciso identificar a intenção, a necessidade e o problema do usuário que fez aquela busca. Então, eu estou pensando muito mais nas pessoas do que especificamente em palavras-chave. E, a partir disso, gerar conteúdo realmente para ajudar essas pessoas. Não pensando somente em ranquear bem. Bom, e aí? Na prática, com o meu e-commerce, como que eu coloco isso tudo lá? Penso no usuário e penso no conteúdo que vai ajudá-los. Eu vou trabalhar com alguns exemplos aqui. Primeiro, só comentar um conceito, que seriam os tipos de busca. Então, eu tenho três tipos de busca. O primeiro seria a informação. Então, aqui um exemplo seria quantos anos tem o Google. Eu estou procurando isso no Google. E ele já me dá a resposta direto, mas, quando eu estou procurando a idade do Google, possivelmente eu quero saber também a biografia dele. Então, se vocês repararem, o primeiro resultado é a Wikipedia com a biografia. Então, é o... Eu estou buscando uma informação, quero aprender algo, quero responder uma pergunta. Então, esse é o tipo de busca de informação. Então, o objetivo é o aprendizado. O foco do conteúdo do seu site deve ser educacional. Outro tipo de busca é de navegação. Então, aqui no exemplo, eu quero entrar no site da Seu Master, eu procuro direto do Google Seu Master. Então, eu já entro no site da Seu Master, ou quero saber onde que ela se localiza. Então, o objetivo aqui, o principal é encontrar um site, ou saber mais sobre alguma marca. Então, o foco do conteúdo deve ser na marca em si. E, por último, o que interessa mais para o e-commerce, é o de transação. Tem uma intenção clara de compra. No exemplo, onde encontro panela de pressão e promoção. Então, a intenção clara de compra do usuário, é de transação, esse tipo de busca. Então, o foco é efetuar uma compra, e o foco do conteúdo deve ser na venda. Bom, com essa ideia dos três tipos de conteúdo, a gente pode começar a usar a semântica. Então, a ideia é qual? Eu otimizo para pessoas e assuntos, não para palavras-chave e termos específicos. Então, por exemplo, o SEO passa a ter um desempenho mais por página, do tráfego orgânico, ou total de tráfego orgânico, e não palavras-chave específicas, e ranqueamento específico por palavras-chave. Como que eu faço isso? Então, eu começo com a pesquisa de palavras-chave, que é o usual, e sempre foi. Então, aqui eu vou usar um exemplo, que vai guiar o restante da apresentação, que é panelas, um conjunto de panelas para comprar. Então, ano passado, eu me casei, e eu estava fazendo a apresentação, então, a minha esposa comentou que, para comprar panela, ela procurou os tipos de panela, como organizar as panelas. Então, eu achei um exemplo interessante, e vou seguir todo o restante da apresentação nesse exemplo. Então, pensando em palavras-chave, seguir o exemplo da panela, a gente tem o quê? Tem, por exemplo, panelas, panelas Brinox, então, a marca que a gente acabou escolhendo foi a Brinox, e tem diversas outras palavras relacionadas ao tipo da panela, ou como organizar também a tampa com a panela. Então, eu tenho um conjunto de palavras-chave. E como que eu pego esse conjunto? Eu agrupo em grupos de termos, frases ou intenção. Por que isso? Porque eu quero atingir as pessoas, e não palavras-chave específicas. Então, o meu objetivo, juntando em grupos, é o quê? É criar páginas ótimas, com tudo sobre panelas. Eu quero que o usuário chegue até o meu site, chegue até o meu e-commerce, para tirar dúvidas sobre panela, para saber mais sobre uma marca de panela, ou várias marcas de panela, e também o objetivo final, que é vender. E, a partir disso, eu separando, pensando as páginas, de forma a associar a intenção do usuário a responder perguntas para ele, eu consigo construir páginas ótimas, e com conteúdo de qualidade, que vão ter um compartilhamento muito mais viral, e muito mais fácil de conseguir esse compartilhamento. Então, um compartilhamento que você vai conseguir links, um social, você consegue uma amplitude maior. E, no final, como eu estou pensando por página, a minha mensuração também é por página. E, aí, aqui, a gente vai trabalhar algumas páginas, algumas ideias de páginas para o seu e-commerce. Então, eu tenho a página do blog, por exemplo, com artigo, a página de categorias, de marcas e de produtos. Então, pensando em cada uma dessas páginas, a gente tem um modelo aqui, por exemplo, de categoria, que vai pensar na panela de Brinox, como sendo uma categoria. Temos a página da marca, que seria Brinox. Temos a página do produto, que é um conjunto de panelas Brinox, Ceramic Life. E temos o blog, por exemplo, um artigo sobre tipos de panela. E nós vamos entrar em cada um desses tipos de páginas e ver como a gente pode criar um conteúdo para ele. E o objetivo aqui é criar um conteúdo que atinja todos os tipos de busca. E eu amplifique a minha chance de ranquear bem para todos esses tipos de ranquear bem e responder as perguntas dos usuários. Então, começando com a página de categoria, de panelas Brinox, a intenção principal aqui é a transação. Então, eu quero vender. Então, o que de conteúdo aqui dentro eu posso ter, de forma que eu consiga melhorar as minhas vendas. Primeiro, o título. Então, trabalhar... Pode trabalhar uma palavra-chave exata ou palavras-chave semelhantes, sinônimos. E pensar em chamadas de ação. Justamente faça com que a pessoa queira entrar no seu site para poder efetuar a compra. Nós temos a descrição curta. Então, a descrição aqui da categoria, principalmente chamando a atenção para efetuar a compra. E que também pode estar associado a palavra-chave principal aqui. E o essencial da página de categoria, que é a listagem de produtos. E nessa listagem, a ideia é de facilitar ainda mais a vida do usuário com informações que ele já possa diretamente na página de categoria adicionar o carrinho e efetuar a compra. Então, imagem principal, imagens que se tiver variação daquele produto. O título dele, com uma descrição, caso caiba no layout, o preço e o botão de adicionar o carrinho ou algo semelhante. Então, esse é o objetivo de venda, que é o que a maioria dos e-commerce hoje fazem bem e que é o objetivo principal da página de categoria. Mas, além da transação, a ideia é eu trazer informação também nessa página de categoria. Como eu trago isso? Com o nome da categoria, no caso, panelas Brinox. Eu tenho aqui, por exemplo, artigos relacionados. Então, eu tenho um blog e tenho diversos artigos sobre panelas. Então, um deles pode ser como organizar a panela e tampas. E aí eu coloco os artigos relacionados aqui e levo essa pessoa também para o meu blog para buscar mais informação. E o principal é uma descrição mais detalhada. Algo como realmente uma landing page com não só texto, mas imagens, vídeos que ajudem o usuário na decisão de compra. Então, ele vai realmente ter todas as informações aqui para poder efetuar uma compra e decidir realmente comprar algum produto daquela categoria. E, por último, o tipo de busca de navegação. Então, são componentes que eu já comentei, mas que é importante trabalhar esse conteúdo de navegação também. Por exemplo, na descrição curta e na landing page. Aqui pode ter também um link direto para a página de marca. De forma que você trabalha a marca aqui, mas também tem uma relação com a página de marca. E, falando da página de marca, é a seguinte, se vocês repararem, o formato dela é bem semelhante à página de categoria. Então, eu não vou detalhar ela aqui por questão de tempo, mas o objetivo é ter os três tipos de busca também, só que com foco na navegação. Então, eu posso detalhar um pouco melhor a marca, mostrar as qualidades dela, fazer um comparativo com outras marcas. Mas o objetivo também é ter o tipo de busca de transação e de informação. E só para mostrar a importância de ter uma página de marca, pesquisa no Google relacionada à marca Brinox. E aí eu tenho americanas rankeando em segundo lugar aqui. E, com certeza, recebendo bastante tráfego. E, agora, a página de produto, eu considero a mais importante do e-commerce. O foco principal é a transação. Então, eu tenho, novamente, o título com o nome do produto completo. Aqui, no caso, é Conjunto de Panelas Brinox Ceramic Life. Mas eu não coloquei ele completo aqui, em questão de espaço. Mas você pode colocar ele bem descritivo, esse título, para poder... que as pessoas também procuram muito descritivo o produto. Seguinte, também uma descrição curta. Aqui, a sugestão é não copiar aquela descrição que vem do fornecedor. Você tem uma descrição que realmente chama a atenção, que faz com que a pessoa estimule a compra e passe mais credibilidade. E a ideia de produtos relacionados. Que não é só produtos relacionados, mas compre junto, quem viu, viu também. E a ideia aqui é exibir bem semelhante àquela listagem que já foi apresentada na página de categoria. E a parte de produtos relacionados é muito bom para quando o usuário está em dúvida e ele não sabe qual produto comprar. Às vezes tem um concorrente, uma marca concorrente, e você coloca o produto aqui. E você dá uma variedade maior e faz com que a pessoa compre um outro produto, mesmo que não seja esse. Ou, então, a ideia do compre junto, você estimula ela com uma promoção. Então, o objetivo principal da página de produto é a transação, mas não podemos esquecer principalmente da parte de informação. Então, como melhorar a parte de informação da sua página de produto. E, se vocês repararem, o foco grande aqui no vídeo. Então, o vídeo é uma ótima mídia para você descrever melhor, mostrar como funciona aquele produto. Então, uma sugestão é já colocar esse vídeo como um destaque maior. seguido das imagens. Então, a ideia é imagens únicas mesmo, que descrevam completamente o produto. E, novamente, a ideia aqui da landing page completa. Então, o objetivo aqui é que a pessoa entre na sua página de produto e ela consiga responder todas as dúvidas dela e já efetuar a compra. Então, você atinge, através da informação, o usuário naquele momento zero dela que ela está buscando mais informação. E aí, ela já conhece sua marca e possivelmente já pode até comprar ali direto. E aqui, a landing page novamente com várias, com imagens, vídeos. Você pode fazer, como eu comentei, um comparativo aqui dentro. E a ideia também é linkar essa landing page com o blog, com as informações do blog. E, por último, a análise de clientes. Então, é ótimo aproveitar o conteúdo que os próprios usuários podem criar para passar maior credibilidade e o seu cliente seu usuário vai ter uma noção melhor do que é aquele produto. Porque são análises bem fiéis e de pessoas que realmente usaram aquele produto. Então, aproveitem essa parte de comentários para gerar mais informação e fazer com que quando o usuário entre na sua página de produto, ele tenha informação completa e consiga tomar uma decisão melhor de compra. e, por último, a parte de navegação novamente com componentes já utilizados da página de produto, mas focando na marca. Então, uma descrição curta, por exemplo, ou uma landing page que também pode ter a linkagem para a marca. E, finalizando os modelos de página, a página de artigo do blog. Então, todo mundo conhece muito bem uma página de artigo de blog. Eu só vou enfatizar aqui os pontos que eu acho interessante, que eu vejo poucos e-commerce aproveitando, que é a parte de produtos relacionados, que pode ser algo bem semelhante à página de produtos, que você tem os produtos relacionados ao tema que você está falando no artigo, e isso não só produtos relacionados, mas pode ser de categorias também. Então, a ideia é ter o tipo de busca de transação aqui, fazendo com que você consiga converter aquele usuário que foi buscar mais informação no seu blog. E também de novidades da marca, você pode ter aqui pensando na navegação, você pode levar o usuário para a página de marca, e aí ele passa a conhecer melhor aquela marca, e tem grandes chances também de converter. Então, como fica estruturado o seu e-commerce pensando num conteúdo que faça sentido para o usuário, e que ele fique dentro do seu site e responda todas as dúvidas dele. Então, nós temos aí esses quatro tipos de páginas, se reparar, aqui eu marquei com as cores de transação, de marca e de blog. Então, por exemplo, categoria, eu levo para a página de produto, eu levo para o blog, eu levo para a página de marca, então, aqui eu tenho todos os tipos de informação direto na categoria, mas eu consigo atingir esse usuário com esses tipos de busca em outras páginas também, e tendo todos os tipos de busca, eu ainda consigo converter ele também nessas outras páginas. E a ideia das demais é bem semelhante, produto levando para a marca e blog, da marca levando para o produto e blog, e o blog também em seguida. Então, se vocês repararem, a ideia é estruturar um conjunto de páginas, e páginas com um conteúdo de qualidade, de forma que eu consiga converter e atingir aquele usuário na intenção dele, na necessidade que ele tem. Então, vendo a questão do resultado de busca, eu criei um conteúdo único, um conteúdo de qualidade e como que eu também posso aproveitar esse conteúdo para que apareça de forma única no resultado de busca. Então, aqui, por exemplo, a busca que foi feita é como fazer carne assada com batata, continuando o exemplo das panelas. Então, eu tenho um resultado aqui, o segundo, que é uma receita. Então, eu procurei como fazer, já tem uma interpretação que eu estou em busca da receita e se você reparar, em nenhum momento aparece a palavra chave como fazer aqui, já me leva diretamente para o que seriam resultados interessantes para esse tipo de busca que eu fiz. Então, aqui se você reparar, tem uma imagem, tem uma avaliação, isso tudo a gente pode fazer uma marcação de dados. Aqui o esquema.org é um exemplo, se vocês quiserem acessar isso, vocês vão entender um pouquinho melhor. você marca e indica ao Google o que quer dizer aquele seu conteúdo. Isso, você pode ter esse resultado diferente e isso aumentar o seu CTR também no resultado de busca. Então, um outro exemplo é, eu fiz uma busca como fazer. Então, como fazer possivelmente um bom resultado é parecer um vídeo. Se você reparar, o terceiro resultado é um vídeo do YouTube. Então, essa seria a ideia da busca universal, que o Google adapta o resultado de acordo com a intenção do usuário. Então, se eu fiz uma busca por como fazer um bom conteúdo para ser exibido é um vídeo. Então, aqui vem novamente a importância do vídeo. Você conseguir ter um conteúdo único na sua página, mas também ter um ranqueamento, ter uma possibilidade de ranqueamento de forma diferente de somente ter uma página específica e ter um mercado. Às vezes você tem uma concorrência muito grande. Então, você pode utilizar do conteúdo do vídeo e conseguir um tráfego de qualidade. Bom, e a gente tem também o conceito de citação simultânea. Então, como aproveitar a semântica nesse caso? Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um mercado que tem a marca XYZ. Então, você entrou com a sua marca nesse mercado e nesse, online, nós temos três sites. O A, B e C. todos eles citam os seus concorrentes, o XYZ. Então, essa citação, essas marcas são fortes no mercado e esses sites citam essas marcas que são fortes. O que você tem que buscar fazer é ser citado por esses mesmos sites. Então, a ideia é que você entra no mercado e também consiga essa citação. Como você pode conseguir isso? Você pode ver, por exemplo, fazer uma busca pelo top 10 do seu mercado, por exemplo, se for um e-commerce de panelas, como o exemplo aqui. Ou você pode procurar entrar, ver o seu concorrente e ver os links que estão apontando para ele e com isso ver onde ele está sendo citado. Isso também vai te ajudar e é algo realmente relacionado à semântica. Para todo mundo ficar de olho, se vocês repararam, principalmente nesse primeiro exemplo que eu dei, quantos anos tem o Guga, o Google já me deu direto a idade dele. Então, ele entendeu que eu quero saber a idade do Google e já tem essa informação e ele já me dá direto. Isso é o que estão chamando do grafo do conhecimento e, então, o Google está ficando esperto. Então, qualquer tipo de um conteúdo simples, um conteúdo que não agrega tanto valor, se você fosse pensar aqui simplesmente em ter essas palavras-chave na sua página de forma que fosse rankear para quantos anos tem o Guga, você possivelmente não iria receber nenhum acesso e hoje em dia nem rankeia mais tão bem. O resultado é, novamente, a biografia do Guga. Então, isso reforça cada vez mais a questão do conteúdo, de pensar em conteúdo para o usuário e conteúdo único. Aqui um exemplo de como o Google está esperto, eu procurei como chegar na seu master. Então, eu sou de Niterói e nosso escritório era na Gávea, então, a gente até se mudou, tem que atualizar. Ele já me deu o trajeto completo, quanto tempo estimado e de acordo com o tráfego do momento. Então, qual seria a moral da história? Pensar em páginas com ótimo conteúdo para atender os interesses dos clientes. não pensar simplesmente que eu quero ranquear para uma determinada palavra-chave. Eu quero atender as necessidades, os interesses e as intenções dos meus clientes. E para isso, eu preciso atendê-lo com diferentes formas, principalmente nos tipos de buscas que eles fazem no Google. E, só um parênteses, a gente está com um folder lá, eu acho que bastante gente já viu, que é o Guia CEO para e-commerce, que tem esse modelo da página de produto, tem lá nesse folder, se vocês quiserem ver. Bom, é isso, meu contato está aqui, o Facebook nosso, Twitter também, então, se precisar de alguma coisa, só mandar um e-mail, entrar em contato, fique à vontade. Aplausos. 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 Obrigado.